Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e vou mostrar pra vocês uma grande doação que eu recebi da Lully Música Mas antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se eu for inscrito E ativar assim de novo, esqueça de não perder nenhum de novo Então, bora lá Bom, pra quem não sabe, a Lully é uma inscrita bem antiga já do canal Porque ela tá desde a época que eu fui roubada e acho que até um pouquinho antes E bom, ela decidiu fazer uma grande doação pra mim Ela falou que ia ser uma doação pequena, mas aí era a primeira troca que ela já tinha me pedido E eu assim, tava já pensando assim, pô vai ser uma doação, que legal E eu fico muito feliz quando vocês me dão vários pets, várias coisas E eu comecei a ficar impressionada Porque eu não achei que ela ia colocar pets lendários, pessoal Ela colocou um cachorro lareira, colocou ovo urbano, colocou muito pet legal, pessoal E Lully, se você estiver vendo esse vídeo, muito, muito, muito obrigada Eu fiquei agradecendo ela toda hora Porque eu fiquei impressionada Eu achei que era só essa primeira troca, mas só nessa primeira troca ela já tinha colocado pets impressionantes Porque ela tinha falado que ela não tava jogando muito Adopt Me E também que ela queria me ajudar no meu inventário Porque ela viu o vídeo quando eu fui roubada E aí ela teve essa grande generosidade de parar o tempo dela Pra simplesmente me dar o tanto de pets que ela me deu E aí tava eu agradecendo ela Eu tive que dar alguma coisa pra ela, pessoal Eu não consigo fazer alguma coisa assim, sem dar algo pra vocês Então se eu não dei algo pra vocês, me desculpa Mas eu vou dar Porque ela me ajudou tanto, 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 pessoal Que eu tô muito feliz, é sério Aí eu falando, vou te dar alguma coisa, né Porque tem que recompensar E eu espero que a Lully ganhe tudo em dobro Porque vocês nem sabem o que estão por vir, hein, pessoal Esses são só os dois primeiros minutos de muitos Aí eu tava agradecendo porque a Lully é uma fofa, pessoal Eu fiz várias trocas já com ela E aí eu fui dando aqui uns brinquedinhos Eu achei até que os brinquedinhos foram meio bobinhos que eu botei Então, Lully, desculpa Eu queria ter dado um melhor Só que na hora, eu tava tão nervosa na hora Porque quando eu vi os pets lendários Eu já tava assim Peraí, vai ter pet lendário? Aí eu tava procurando mais alguma coisa pra dar Então eu dei essa bolha humana Porque é um veiculozinho que eu tenho vários E que eu consigo vários Aí ela tava digitando Uma fofa Ela falou, ah, não precisava Obrigada mesmo assim Uma fofa, então Eu falei por nada, né Porque sempre tem que agradecer E falar obrigada ou de nada, né Que agradecer e depois responder Aí faltava 12 segundos Eu acho que quando é muita coisa na troca Eles aumentam o tempo Tipo assim, se é um item E um item bobo, eles não colocam tanto tempo assim Então eu tava esperando os segundos passarem Eu tava mostrando pra vocês Porque eu não acreditava que isso era real Nossa, gente Eu fiquei muito feliz E eu já tava achando assim Pô, uma trocona, gente Eu amei Aí ela me pede em troca Literalmente pessoal Ela me pediu em troca de novo E aí Vamos ver o que que ela vai colocar Porque dessa vez também vai ser bastante pet Aí ela colocou mais pet pessoal Ela colocou um robô Um shiba inu Na verdade não Três shibas inus Um caracol brotado E muitos pets Eu fiquei muito, muito, muito feliz Eu vou repetir feliz Até o final desse vídeo Então se vocês quiserem contar Podem contar, tá pessoal Porque é sério É muito legal quando vocês fazem isso E eu sou muito grata Por tudo que vocês fazem por mim E eu não sei Assim Como eu estaria hoje Se eu não tivesse tido Toda essa ajuda de vocês Desde o dia que eu fui roubada Porque eu perdi muitos e muitos pets E vocês estão sempre me ajudando muito Então muito, 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 muito Muito obrigada pessoal Vocês não fazem ideia Do quanto eu sou feliz Com todos os pets que vocês me deram E aí eu falei Nossa, você tem muito pet legal Porque literalmente Todos os pets que ela colocou Até agora nessas trocas Foram incríveis, pessoal Eu amei Então Eu tava aqui pensando em outro brinquedo Pra adicionar Por quê? Se eu desse pet Seria meio que uma troca Só que aí na hora Eu não sabia qual pet dar Então eu dei dois brinquedos E aí eu tava escrevendo Ela Sim, sim Sempre gostei muito de Ajuntar pets soltos Que no caso eu acho que seria juntar Eu não sei se ela é de outro país Será que ela é de outro país? Eu não sei, né? Mas aí ela aceitou Então eu fui aceitar Aí tava dizendo que Esses itens são baníveis Se a troca for injusta Mas eu não sei se isso acontece Será que isso acontece? Eu não faço ideia Mas eu tava mostrando pra vocês Porque eu não acredito até agora, Lully Eu tô impressionada Eu vou ficar até o final da noite falando Eu tô impressionada E mais uma troquinha feita com sucesso E lá vem Lully me pedindo em troca de novo Aí eu perguntei Tem mais Eu não acreditava Ela ia praticamente me dar um inventário inteiro Será, pessoal? Porque ela falou Vai ser só uma doaçãozinha Relaxa E ela me dando muitos pets É sério Eu tô muito animada Porque meu inventário Virou um inventário novo E vocês nem sabem Que estão pra vir Aí aqui ela colocou Um cachorro mega neon Um coelhinho Vários hipopótamos Um ibis O kiwi, pessoal Olha, é muito fofo Vários tigres lunares Que é o normal, né? Aí ela colocou vários outros pets Que eu não sei o nome agora Porque tem tanta pet no Adopt Me Que eu quase não decoro todos os nomes, né? Acho que tem mais de 400 pets no Adopt Me Aí tem aquele boi Que muita gente fala Que ele não vale nada Vocês acham que esse boi não vale nada? Ou vocês acham que vale alguma coisa? Eu não faço ideia Aí ela colocou duas rosinhas Ai, que fofa Aí eu falei assim Você tá me ajudando tanto Muito, né? É sério Muito, muito, muito Muito, muito Obrigada A gente já tá nos 6 minutos, pessoal Então Será que vai ter mais alguma troca? Vamos ver Eu fui aceitar E ela Que bom Você merece Uma fofa, gente Sério Eu vou ficar repetindo as mesmas coisas que eu falei Mas é porque é uma boa causa Tomara que a Lully receba tudo em dobro Mesmo que ela não jogue Adopt Mas em outro jogo Porque o tanto que ela foi carinhosa e generosa comigo De dar todos esses pets de graça Aí eu tava agradecendo Muito obrigada Porque nessa hora Eu já achei que era a última Só que aí ela falou Agora vou te dar os melhores, pessoal E aí nessa hora eu comecei a falar assim Não, não é possível E vamos ver o que que ela vai começar adicionando Ela começou com o unicórnio R Gente Quem lembra do meu favorito unicórniozinho Gente, eu nunca esqueço do dia que eu fui roubada E a Lully trouxe um unicórnio novo pra ficar no lugar dele Sério Eu tô muito feliz Aí eu neguei o negócio Aí ela botou Tá bugado Porque acho que o negócio tava saindo e voltando Aí eu falei assim Você tá falando sério Que ela vai me dar vários pets Megas Neons R's Pets lendários Eu fiquei muito, muito, muito impressionada naquela hora Porque eu achei que iam ser assim Pets ultra raros As coisas Porque pets lendários São muito, assim Valorosos Eu não sei Mas valem muito E aí eu não sabia que ela ia me dar tantos pets lendários Eu fiquei super, hiper, mega animada Porque esses pets são muito, muito bons E eu vou guardar com muito amor e carinho Viu, Lully? Eles estão em boas mãos E eu vou cuidar bem deles Provavelmente vai aparecer vários vídeos com esses pets Porque são lindos Aí eu falei Não tô acreditando Porque Quem vai conseguir na hora acreditar Eu falei assim Não, é possível Eu não sabia que ela ia me dar lendário Eu tô muito, muito, muito impressionada Literalmente Aí ela falou Espero muito que ajude E vai me ajudar E não Não se preocupe Ela disse Vai me ajudar Muito, 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 muito E meu inventário já tá lotado de pets novo Aí eu falei Isso tá me ajudando tanto, 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 tanto Que faz nem ideia Meu inventário tá um inventário novíssimo, pessoal Vocês podem ver Não vai ter nenhum pet igual Tô brincando Tem muitos que vão estar repetidos Porque ela me deu várias em quantidades Pets megas Pets neons Tem tudo quanto é pets Tô muito, muito, muito animada agora Aí eu dei outros brinquedos da série Isabel doando brinquedos Se tem uma coisa que eu posso doar É brinquedo Isso daí já é comigo Eu não tenho roupinha para doar Não tenho pet Mas se tem uma coisa que eu tenho para doar É brinquedo Aí ela veio E me pede em troca mais uma vez Aí eu já tava imaginando Não, então peraí Agora vai ser alguma coisa assim Mais baixa, né Aí realmente Foi coisa mais baixa Porque eu falei assim Não é possível que ela me dê Todos os lendários dela, né Porque senão a coitada ia ficar até pobre De tanto pet que ela me deu, gente Muito fofa, sério E se vocês quiserem fazer doações Com tanto amor e carinho Que vocês têm por mim Podem fazer Eu aceito Só que eu fico com muita vergonha Porque eu sou uma pessoa que fica com muita vergonha Assim Quando me pedem para fazer doações Coisas Mas é muito fofo quando vocês me ajudam E eu amo demais isso Aí eu falei Você não sabe o quanto Eu tô feliz O meu tradutor bem lindo, né Me ajudando Corrigindo, né Não Corretor Eu falei tradutor Aí ela colocou umas roupinhas Tão fofinhas, pessoal Juro Eu amei muito Aí eu coloquei Isso vai me ajudar muito A evoluir meu inventário Porque já vai fazer quase dois meses Que eu fui roubada É Quando eu fui roubada Eu perdi muitos e muitos pets Mas com a ajuda de todos vocês do canal Vocês me ajudaram Vocês me apoiaram Desde o momento que eu fui roubada Até hoje Tem tanta, tanta gente Que tá Desde o primeiro vídeo Que eu fui roubada Tem gente também que tá Desde o início do canal E bem breve O canal Já vai fazer alguns anos de aniversário, né Acho que vai fazer três Dois Eu acho que é três Mas será que eu vou fazer alguma festinha Algum encontrinho Aí eu falei Ah, então Então É tão bom ver pessoas Com um coração Tão bom Tão bom e generoso Eu já sabia dessa frase Tão lindo e generoso Porque na hora eu falo assim Não é possível que eu não fale isso Porque é muito bom ver pessoas assim Com carinho e amor Que tem pelos outros Porque a pessoa que me roubou Com certeza Ela tava na intenção mal De querer roubar o pet dos outros Então isso é muito ruim E ver pessoas que tão querendo ajudar o próximo É muito bom E muito incrível E eu espero muito que vocês sejam esse tipo de pessoa Que sempre quer ajudar o próximo E mesmo que não possa ajudar Mas sempre apoiando Sim, isso é muito bom Quando você dá um apoio moral Mesmo que fale Ah, você pode me doar E você não pode Você pode falar Ah, boas trocas Tenta trocar tal pet Isso assim Dá uma felicidade pra pessoa Se eu fosse uma pobre E alguém me falasse isso Eu iria ficar muito feliz Eu não posso falar que eu sou tão pobre, né Até porque eu não sou pobre no Adopt Eu tenho bastante pet bom E principalmente Agora que tá todo mundo me dando coisa boa A Clara me deu o avô aposentado Já ganhei um monte de presente de vocês A Luli me fez doação E eu tô muito, 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 muito feliz Mas, então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se for inscrito E ativar o sininho de novo Para não perder nenhum de novo Então, tchau 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 Tchau